No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre uma notícia bombástica aqui pra mim que eu, cara, eu li, não, não tô acreditando que isso aqui é real Vim trazer pra vocês então sobre a volta do Jardel, isso mesmo, Jardel vai voltar a jogar e eu vou falar tudo isso pra vocês aqui nesse vídeo Mas lembrando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, se vocês não baixaram ainda, cara, o link tá na descrição, baixa aí que é o melhor aplicativo de futebol Nele vocês vão ver notícias do mundão da bola, acompanhar também aí o Grêmio ou qualquer, o time que seja, ver os jogos da Bundesliga e também da Ligue 1 Tudo no teu celular e de graça, então baixa pelo link da descrição que isso ajuda bastante o canal, tanto pra celulares Android como também pra celulares iPhone, fechou? Então vamos falar sobre Jardel Então esse é o centroavante do Grêmio, o Mário Jardel, ele mesmo, cara, Jardel, mano, deixa eu só confirmar a idade dele, ele tá com 47 anos E ele foi contratado agora pelo União Serpense, é esse o nome do time, então ele foi anunciado lá como coordenador de formação lá desse time, né, União Serpense Tá disputando a primeira divisão do campeonato distrital de Beja, 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 não sei como é que se fala, Beja, equivalente a um estadual no caso, né E de acordo com essa notícia, lá do jornal português, o clube fundado em 2019, é um clube novo, né cara, nem 3 anos aí, é conhecido pelo apelido de Meninos do Rio E por terem em seu elenco inúmeros jovens brasileiros Por isso, o ex-jogador, idolatrado também pelas torcidas do Porto e lá do Sporting Foi chamado aí pra estar agregando na captação de novos talentos do Brasil Então ele vai fazer esse serviço Porém, galera, tem um projeto no meio disso aí Que daí é o que a gente vai falar Ele recebeu o convite de jogar aí de 20 a 30 minutos Isso mesmo, ele pode voltar a jogar de 20 a 30 minutos nesse acordo Então a Gaúcha ZH fez uma entrevista com o Jardão e a gente vai falar aqui pra vocês como é que foi Primeiramente, foi perguntado, como será esse projeto? Você vai voltar a jogar profissionalmente? Daí ele falou, é um convite pra abrir uma escolinha em meu nome Pra fazer as crianças voltarem a praticar esportes no interior de Portugal É tipo uma franquia Vou vender o nome pra academia Sobre voltar a jogar, ainda estamos negociando Não está nada certo, ainda estamos negociando os detalhes do contrato E a outra pergunta foi Se tiver que voltar, como você está fisicamente? Daí ele falou, eu tenho jogado nos veteranos, mas perco peso rápido E se tudo correr bem, não vou ter problema nenhum O acordo é atuar de 20 a 30 minutos Independentemente se ganhar ou perder Então o Jardel possivelmente vai estar entrando em campo, galera A gente vai poder rever o Jardel jogando E digamos que vai ser realmente profissional, né, mano? E outra notícia que está repercutindo aí, galera Foi sobre o Romildo Bolzão falar ontem pra Rádio Gaúcha Que o PP deve ficar e jogar as finais aí da Copa do Brasil Ele falou o seguinte Então galera O PP foi confirmado pelo Romildo Bolzão que não vai deixar o Grêmio nessa janela Pelo menos irá jogar, sim, nessas finais da Copa do Brasil O que vai acontecer, como é que vai ficar a negociação, a gente não sabe Acredito então, cara Porque ele não vai poder sair agora em fevereiro, né? Em janeiro e fevereiro Então ele vai sair, se sair, né? Só na metade do ano, na janela de junho Junho e julho ali Então, galera, é uma notícia maravilhosa É uma notícia maravilhosa PP é confirmado pelo Romildo Bolzão Agora, galera, vamos ficar ligados numa coisa Se sair em janeiro o PP, cara A gente não vai poder mais acreditar na palavra do Romildo, cara Porque, olha, ele deixou declarado Cara, ele deixou declarado O PP não vai sair Não vai sair Ele vai jogar agora a Copa do Brasil As duas partidas, ele não O Grêmio não vai ficar sem o PP Vamos aguardar e vamos ver no que vai dar isso aí Beleza? Curitada Deixa o likezão Se inscreve no canal Nos vemos até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau